E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo de nós que faz criança mais escrota E aí galerinha, tudo bom? Como tá vocês? Vocês estão bem? Então, mano, vocês, 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 como vocês estão? Cara, eu estou ótimo, eu estou aqui só voando um pouquinho bugadamente bugado, porque nós pode, não é mesmo? Então galera, se vocês gostam dessa série, break me, mano, não esqueça de deixar aquele like boladão Porque hoje eu pretendo fazer algumas coisas muito doidas aqui pra nós nessa série Como vocês sabem, no último episódio nós terminou de fazer, terminou não, estava fazendo essa construção E eu finalizei ela por aqui, né? Seguinte, aqui ia ser uma fábrica, porém, eu resolvi mudar e fazer uma outra coisa Uma fábrica também, porém de heróis Só que assim, aqui vai ser uma zona de treinamento também, eu pretendo fazer alguns itens de treinamento E deixar aqui, tá ligado? E aqui em cima, eu fiz esses itens aqui, esses displays Esses displays que é com pedra, enfim, é bem fácil de fazer É com lã, depois eu já mostro pra vocês como é Acho que dá pra até eu mostrar aqui como é que faz É bem simples, né? Fazer aqui, aqui eu vou colocar todos os heróis, tá ligado? Acho que vai ficar muito zica essa parte aqui, mano Acho que seria uma ótima construção aqui, uma parte de treinamento do nosso reino E deixa eu pensar aqui também, eu tava fazendo um portal aqui Daí eu já resolvi vir gravar E galera, isso aqui no chão, não é nada que vocês tão pensando, tá? Isso aqui é um T Eu sou idiota, eu sei! Não tem problema Enfim, eu quero pegar um flint pra nós ir lá pro Nether Porque um item que eu quero fazer, nós precisa de... De quartos Mas eu não tenho quartos Então logo eu preciso ir lá pro Nether Só que não vem o flint! Mano, é sacanagem isso já, velho Eu quebrei 17 E não veio nem um flint Será que eu não tenho um flint? É impossível eu não ter um flint, mano Sério, eu tenho que ter um flint em alguma bolsa minha aqui Não é possível Realmente eu não vou ter um flint Realmente... Não, essa aqui pode ser a bolsa de salvação Hum... Não, não é bolsa de salvação coisa nenhuma Não tem Então tecnicamente eu vou ter quebrando aqui até vir um flint Legal! Muito legal, muito divertido Pera aí, se eu não me engano eu matei aqueles bichos aí Tem bicho que dropa flint, dropa a teia, dropa uns negócios Deixa eu só dar uma confirmada aqui Se eu não joguei no lixo, né? Porque normalmente eu venho aqui e jogo tudo aqui Sério Bom, galerinha Vamos ficar pegando lá a gravel, né? Até vir um flint Porque, né? Fazer o que, né? A vida é assim Às vezes ela dá gravel Mas às vezes ela dá flint Uma hora vai vir o flint Não é possível que não vai vir um flint nisso aqui Mano Isso é de outro mundo Não é possível Cara, eu vou até fazer uma pá aqui pra quebrar mais rápido Porque eu não tô aguentando mais ficar Quebrando esse trem aqui com Com a mão, mano Ô, já quebrei bastante, velho Ô, vocês me respeitam aí Agora vem um flint Não é possível Mano, se eu quebrar tudo isso aqui e não vir um flint É tipo, é muito azar Mano, não vem, velho Qual foi? Ah, velho Sabia que ia vir uma hora ou outra Nossa, 34 reais pra vir um flint Vai vir Põe aqui, põe aqui Pegamos aqui o isqueirinho Agora sim, nós vamos lá pro Nether Pegar o nosso trem muito louco Abrimos Vamos lá pro Nether, galerinha Aruma Eu preciso fazer o quê? Eu preciso Eu preciso pegar Vai que eu pego outras coisinhas aqui também? Aproveitar que nós estamos aqui Mas o que eu preciso mesmo é quarto Esse aqui mesmo Nossa senhora Nossa senhora Já vamos pegando aqui já Já vamos pegando isso aqui já É esse mesmo que eu preciso Esse aqui Beleza Eu quero aproveitar aqui Que a dia de Deus tem Ó, tem uns gugumelo mó doidão aqui, mano Ih, já fico doidão, chapadão Só que não tem tanta coisa que eu quero aqui Eu quero, na verdade, achar Pra fazer poção, tá ligado? Só que eu tenho que achar o quê? Aqueles fortes, né? Eu nem sei o que eu tenho que achar Mas bom Isso aqui vamos deixar pra lá Porque agora não é agora o nosso foco Porque nós temos que se preparar Pro dia da roubância Agora é o dia da roubância Nossa, que doideira Esse script Ó, que bonito Tá, eles não tem uma Eles tem uma cara bonitinha Mas não são tão bonitinhas Assim quanto a gente Pensa que eles são Vamos voltar pra lá Que nós já pegamos o suficiente Pra nós fazer O nosso quart Quarte Quartes Eu não sei pronunciar isso Mas tudo bem Não vem ao caso agora Deixa eu vir aqui Na nossa Nossa Lugar aqui de produzir E vamos fazer um dos itens De treinamento Que eu preciso fazer É, eu precisava pegar isso aqui Então pra fazer um bloco de quartes Eu não sei como que é Eu acho que Eu sou pra fazer isso Porque eu nunca Beleza Beleza Peraí, deixa eu só fazer um teste aqui Que isso Uma varinha de quartes Ok É, ok, ok, ok Eu acho que eu vou ter que pegar Mais quartes ainda Eu não sei se vai ser suficiente Isso aqui Meu Deus Pega aqui Hum, três Ah não, acho que vai dar três Vai dar certinho Caraca, mano Eu tô tudo bugado Beleza Eu consigo fazer isso aqui Beleza É isso aqui que eu quero fazer Negócio de treinamento Bem simples Então eu não preciso de um aqui Dois gimas aqui Muitos ferros aqui Muitos ferros E bloco de ferro Vamos fazer dois isso aqui Pra ver qual que é a pira Eu não sei o que que é isso Na verdade eu tô fazendo só agora Eu não faço a mínima ideia O que que é isso Deixa eu vir aqui no meu baú Já guardar algumas coisinhas Que eu não queira Que é isso aqui Isso aqui Isso aqui Beleza Vamos ver o que que é isso aqui Isso aqui parece ser uma esteira de treinamento Então logo É um negócio de treinamento Só que eu só preciso ver Aonde eu põe Eu vou pôr tudo aqui Na parede Nesse canto aqui Ui O que que eu faço Eu ando nisso aqui Eu corro Como é que é Deixa eu quebrar isso aqui Colocar mais aqui Assim ó Pra ficar mais bonito Ui Agora ficou bonitão hein Vou pôr outro aqui Vou pôr outro aqui assim Não Não desse lado Meu Deus do céu Gente eu já destruí Não tem problema Decoração gente Decoração Decoração É que essa picareta aqui é muito doida Que doido tio Beleza Vamos colocar outro Outro aqui Aqui Beleza Como é que isso aqui Isso aqui é só pra enfeite Só ficar Tulu tulu Achei que não ia ficar Tulu tulu Correndão 300 por hora Mas enfim Eu quero fazer outra coisa Tem muita coisa O que que eu vou fazer Não vou sair no ouvido Vé Beleza Cuidado Eu vou correr no ouvido Enfim Bora continuar aqui fazendo É Eu quero ver mais alguma coisa Tem switch fabricator Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Só tem isso Não tem mais nada Nossa Que 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 Coisa chata Achei que ia ter mais coisas Tem umas coisas meio loucas aqui Mano Que eu não sei o que é isso Só que eu acho que nem é do Mod É do outro Mod Já tô doidando aqui Tem isso aqui Que é de Coisa de vidro Bonito Não sabia disso Mas enfim O importante também agora É nós fazer também A nossa área De guardar os nossos heróis Tipo Ficar ali assim Bonitão Nossa Eu tenho que arrumar isso aqui Porque essa escada tá horrorosa Mas enfim Eu pretendo fazer aqui Eu já deixei alguns vidros Preparados Pra Pra nós produzir Mas pera aí galera Eu tô esquecendo de fazer alguma coisa Tinha mais coisa Que eu queria fazer aqui É Deixa eu ver se eu acho Hum Hum Deixa eu ver Se tem algum item de treinamento Não tem algum item de treinamento Alguma coisa Bonito De treinings De 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 Vamos ver se eu não tenho aqui Vamos escrever em inglês Aqui então É Aqui ó Training Hum Tem isso aqui ó Training dump Só que não dá pra fazer Que doido Bom Depois de aí ver mais algumas coisas de treinamento O que eu vou fazer aqui agora É um paredão de É um paredão de vidro aqui Pra ficar bonitão Vamos pôr aqui assim Só que não sei a altura A altura eu tenho que ver aqui Porque eu não quero ser muito alto Eu quero ser aqueles paredão diferenciados Assim Que tem Nossa Perda Que sim Tcholô Tauze E Paranag Paranuk Paranak Hum Só que aqui eu tenho que fazer um paredão Deixa eu deixar a entradinha aqui no meio Faz aqui assim ó Deixa eu ver como vai ficar aqui Vai ficar Meio style Deixa eu ver 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza Não foi bem dividido no meio Mas dá pra fazer Um negócio meio da hora aqui assim E aqui nós puxa aqui Já fizemos aqui já um paredão Meio louco Eu sei como arrumar isso aqui Nós quebra esse vidro aqui Aumenta aqui E Arruma aqui Não Vamos deixar com 2 de entrada mesmo Beleza Agora sim estamos fazendo um paredão dos paredões E aqui mano Pra não ficar tão Tão obscuro Tudo Preto obscuro Mano Nós colocamos um branquinho aqui ó Pra dar uma diferenciada Não ficou uma cor horrorosa aqui Pelo amor de Deus Ficou muito feio Tudo bem Eu preciso por outra coisa Quer saber Vamos fechar tudo de vidro Estranho aqui mano Fechar tudo de vidro Tudo de vidro aqui Porque aqui vai ficar o nosso herói Vai ser separado por alas Por enquanto nós vamos deixar uma aqui E eu como sou um Meio dark Dos dark Eu vou deixar aqui já assim ó Nossos herói aqui ó Nosso herói vai ficar aqui Bonitão Bonitinho Curtindo Olha mano Vai ficar louco isso aqui Vai ficar louco isso aqui Mas esse aqui ficou aqui Então eu tenho que tirar Tira isso aqui Tira isso aqui Tira isso aqui Tira isso aqui Beleza Ih se quebrar não volta Não vou sem Já 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 Azedou Nós ponha um outro Aqui assim De frente aqui Olha que louco mano Nossa mano Vai ficar muito doido isso aqui Nossa vai ficar doideira mesmo Deixa eu ver aqui Eu já tenho alguns heróis Já vamos colocar alguns heróis aqui Pra ver como é que vai ficar mano Nossa vai ficar Acho que louco isso tem mano Vamos ver aqui Já tem ele completo Não Falta uma parte dele ainda aqui Kill Frost Atman Boots Vamos pegar todos os heróis que eu tenho aqui Atman Boots Vou pegar isso aqui Beleza Vamos ver aqui Iron Man Iron Man eu tenho completo Não tem Eu tenho que completar isso aqui ainda Porque tem alguns que tá faltando E tal Porque eu perdi E etc Mas o Iron Man eu tenho completo Então o Iron Man Eu vou deixar aqui já Como é que faz Como é que faz Pra pôr isso aqui Como é que faz Eu só bato assim O taco Como é que eu Ah tá É Vamos pôr aqui então O Iron Man É louco tio Ficou muito bonito É Deixa eu ver mais aqui Que eu posso pôr Posso pôr esse aqui Esse aqui é o pezinho da Kill Frost Eu tenho mais herói perdido Eu tenho só Descobri onde estão eles Atomos 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 Nossa mano Tá ficando bonito Esse nosso quarto Eu tenho que ver onde estão Meus outros heróis Porque eu tenho muito Muito mais Eu só tenho que lembrar Onde eu coloquei eles Tá ligado Sei que eles estão aqui Nesses Nesses negocinhos Aqui alguns Deixa eu dar uma procurada aqui Eu também tenho Nossa fábrica de herói Que nós temos que pôr ali embaixo Só que eu tenho que lembrar Onde está Porque Não lembro muito bem Opa Aqui tem uma botinha Fire Vamos pegar todas Essas botinhas aqui Porque nós precisamos de todas Será que é só isso mesmo De baú que eu tenho Não tem mais baú Não Esses baú aqui Esses baú aqui Eu não sei muito bem não Esses baú aqui Deixa eu vir aqui E guardar esses aqui Mas vem aqui agora Dá uma olhada Nesses baú aqui Mas esses baú são tudo vazios Não Tem pedra Pedra Aqui tem mais algumas coisinhas É mas eu tecnicamente Não sei onde foi parar O meu outro negócio Isso está ficando estranho Eu tinha mais Aqui tem mais um aqui Q-Frosh inteiro Tem mais algum herói aqui Comigo Não Mas já vamos colocar aqui O Q-Frosh Aqui O que é o Martins Achei o botinha do Martins E aqui o Frosh O que é o Frosh Onde está o pezinho Aqui ó Essa aqui E vamos colocar aqui Beleza Mais um heróizinho Nossa mano Está ficando bonito demais Vamos pôr o outro aqui agora O nosso Martins Vamos ver Você é louco tio Agora tem mais herói ainda galera Ou eu perdi Ah não Tem alguns heróis que eu perdi Agora que eu lembrei Tem alguns heróis que eu perdi Porque estava lá naquela minha outra bolsa Que bugou tudo Ainda bem que nós temos a nossa fábrica de herói aqui Mais isso aqui Vamos vir aqui Ver se nós conseguimos produzir mais algum herói Vamos deixar a nossa produção Em algum cantinho aqui E nós ver o que nós conseguimos fazer Está ficando da noite já Será que eu consigo fazer mais algum herói? Eu acho que não Eu queria fazer Não, dá para nós fazer mais algum Só que eu queria fazer o nosso primeiro Que foi esse aqui cara Esse aqui nós fez Dezoito mil Nós tinha esse herói Esse herói tem que estar aqui com nós Esse herói aqui é parceiro nosso Aí meu parça Mais um herói Tem o Batman também Tem que ter o Batman Já acabou já Vai precisar ter que minerar mais Vamos ter que pegar mais esse aqui Mas que é de boa Dá um jeito de pegar mais Que é fácil Só ligar minhas carries Trezentos mil por horas Mas tem que ligar o Batman Que o Frost Você me perdoa Mas o Batman tem que ficar aqui Me perdoa que o Frost Mas o Batman Ele tem que ficar nesse Batman não Esse Homem-Formiga Tem que ficar do lado do outro Homem-Formiga Me perdoa Nossa meu parça Agora tá bonito Deixa eu colocar aqui o Frost Aqui mesmo Aqui ó Aqui o Frost Falta o cabelinho dela Pelo cabelinho dela Gente Cadê? Ah tá aqui comigo Tava usando o cabelinho dela E beleza mano Agora só preciso dar uma decoradinha aqui Porque a primeira parte do herói Nós já fiz Já ficou bom Agora só precisa Colocar esse pano preto aqui Porque né Tem que ser dark mesmo Porque é doido Colocar aqui Colocar aqui esses aqui Pra ficar finalizado já A nossa primeira salinha mano Não Não finalizou Falta um herói ainda Na verdade não falta nem um herói Na verdade O herói eu tô usando Aí que tá Eu tô usando o herói Eu tô usando ele Não Vamos colocar ele Só pra ver como é que fica Nossa sala Só pra ver como é que fica Depois eu venho aqui E tiro ele Só pra ver como é que fica Cê é louco tio Mano A nossa sala de herói Está finalizada velho Eu tenho que colocar mais um aqui ainda Só que nós não tem espaço Então vai ficar assim mesmo Não tem herói ainda Mano Muito zica velho Eu gostei pra caralho Dessa fala Mano Se você gostou Deixa aquele like Dá pra nós fazer mais um paredão aqui Dá pra nós subir Mais subidas Dá pra fazer dois andares Trezentos mil E fazer várias coisas Aqui nós vamos fazer uma área de treinamento Colocar várias coisas aqui também Sei lá Tem dica que eu posso estar colocando aqui também E mano Dá pra colocar alguns heróis Incompletos Tá ligado Dá pra fazer umas coisas muito da hora E se você gostou desse vídeo E assistiu até aqui Mano Deixa aquele like boladão Se você chegou até aqui Mano Comenta gol aí Que é isso aí E não esquece de clicar nos outros vídeos do canal Vai estar aparecendo E quem comentar gol Eu vou estar tentando responder Porque às vezes é complicado Às vezes dá cinco mil